Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor girleiteiro Brasão Cubera. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Brasão Teco Bera nasceu no dia 16 de setembro do ano 2000. Registro ACFG 217. O pai é o CA Sansão. Registro KCA 472. A mãe é Rocar Jujuzonado. Registro AA 5911. Vaca que teve lactação de 12.227 quilos de leite em 350 dias. Reprodutor de boa estrutura corporal com excelente caracterização racial. Peca um pouco no aparelho reprodutivo, que é muito comprido. O seu pedigree é altamente leiteiro. Possui vários irmãos próprios com excelente habilidade de transmissão leiteira. Brasão Teco Bera está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 593 quilos de leite, com 77% de confiança, com base em seis filhas girpuras avaliadas, em seis fazendas, de acordo com a ABCZ, em 2022. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.